A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Nossa reportagem com a ajuda de webespectadores flagrou nesta semana pelo menos quatro carros à venda estacionados no entorno da Praça Rui Barbosa. Segundo populares, o funcionário de um revendedor de carros leva os veículos pela manhã para a praça e os retira no meio da tarde. Durante o horário de pico do movimento no centro da cidade, a maioria dos motoristas reclama da falta de vaga. Mas, esse cidadão se acha no direito de ocupar cinco vagas para vender seus carros. Solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. E atire e atire e atire. Sempre e atire.